Olá Januária, olá Vale de Volta para falarmos de esportes aqui na nossa Web TV Correio do Vale do São Francisco. Destacando agora a sexta Copa Regional de Futebol de Campo. Vale dizer que estamos na primeira rodada do retorno e tivemos grandes jogos disputados. Nesse grupo especialmente tivemos uma partida lá em Cônego Marinho. Empate em um tento a um entre a seleção local e Montalvânia Futebol Clube. Marcou para o Cônego Gustago aos 24 minutos do primeiro tempo. Enquanto que Léo Silva, o artilheiro Léo Silva, marcou aos 14 também da primeira etapa para o Montalvânia Futebol Clube. O jogo foi no estádio municipal do Caçotão, 18 horas da Sabadeira. No outro jogo, em Manga, no estádio Mário Barbosa, onde você acompanha aí as imagens. Vitória da seleção de missões por dois tentos a um sobre Manga. Paulo, Roberto e Lohan fizeram para os visitantes. Enquanto que Mike, anote aí Mike, aquele que ia jogar aqui para o Januária, que chegou a fazer vários treinamentos aqui na seleção de Januária, fez o gol da equipe da casa. Os dois gols até agora marcados por Manga são desse bom meia atacante lá da cidade de Itacarambi. Já falei que a partida foi disputada no Bário Barbosa às 16h30. A equipe mandante contou com Nenu Gol, Tiãozinho, Guilherme, Júnior Policial e Pogba. No meio de campo teve Felipe, depois Robert Gil, Marcelinho Matheus, depois Dariel. Luizinho e Mike, Netão Técnico, o cara que comandou a equipe da casa. Já o Romeu colocou em campo Negão, Pietro, Caiã, Gustavo e Brizinho. Depois houve a saída do Brizinho, a entrada do Felipe, que acabou sendo o grande cara do jogo. No meio de campo teve Henrique, Samuel, Pietro, depois Juninho, Paulo Roberto, Zé Mário, Dudu. A equipe visitante que conseguiu um muito bom resultado, uma vitória fora de casa, que o colocou novamente dentro da competição. Dá para a gente sentir aí a tábua de classificação depois desta primeira rodada do retorno. Montalvânia segue na liderança com seis pontos ganhos. Em segundo lugar vem a seleção de Cônigo Marinho, cinco pontos ganhos, um saldo positivo de mais um gol. Em terceiro, Manga, também com cinco pontos ganhos, saldo zerado. E em quarto, a seleção de Missões, que agora chega a quatro pontos e volta a ir até na festa, volta a entrar no pagode. Depende agora de suas forças aí para poder chegar à condição de classificar. Tem dois jogos, tem oito, tem seis pontos, desculpe, ainda em disputa e tudo pode rolar, tudo pode acontecer. Os próximos jogos dessas duas equipes são os seguintes. Manga, que foi o mandante e acabou perdendo, joga no próximo dia 17, lá mesmo no Mário Barbosa, contra a seleção de Cônigo Marinho. Enquanto que Missões atua também em casa, no estádio municipal, contra Montalvânia, na mesma data, no dia 17. Um cara que fez a diferença no jogo, entrou na segunda etapa e nós batemos uma bola com ele, um papo com ele, foi o Felipe, na nossa opinião, o grande destaque do jogo. Por favor, Felipe. Primeiro, parabenizar, cara. Você entrou no segundo tempo, foi outro jogo, né? Presença constante ali, participando de gol. Conta para a gente aí, quando foi chamado pelo treinador ali no intervalo. Você imaginava que ia fazer esse salseiro todo aí, cara? A gente tenta fazer o melhor, né? Dar o melhor da gente, mas sempre tentar evoluir. E a gente estava precisando da vitória para seguir vivo na competição, com chance de classificação. Graças a Deus consegui o meu objetivo, que era a vitória. Agora é levantar a cabeça, seguir em frente e buscar o resultado na próxima rodada para a gente continuar com o nosso objetivo de conseguir a classificação. Segundo tempo aí, qual foi o segredo? Uma das coisas que eu vi é a determinação do time, a vontade. E você acendeu para mim esse lampejo nos caras, né? Entregar mais, dedicar mais. E ali recuou o Dudu para a esquerda, você foi para a frente e ali fez um salseiro. É, a gente teve imprevisto. O transporte que ia trazer eu e mais três que perdi a equipe não chegou lá a tempo. Aí eu cheguei atrasado, entrou no segundo tempo. E a gente tinha três e três. Entrou na guerra, sobrou três batalhas para a gente. E a gente tem que dar o nosso máximo, né? Entrar com sangue no olho. Eles ficam na bola como se fosse um prato de comida, para a gente conseguir as vitórias e conseguir a classificação para o nosso objetivo. No segundo tempo foi isso. Garra, força, determinação e muita raça para a gente conseguir a vitória. Obrigado, Felipe. Valeu, obrigado. A gente vai lá para a festa, cara. A turma está lá, comemorando, fazendo ali a saudação ali pela grande conquista, grande vitória aqui no campo de manga.